Deus é o marido dessa mulher que acabou de entrar na revelação que o Senhor vai tratar com ele? Ah, é o dela. Escuta, porque Deus me mostrou algo sobre esse homem que mora com você. Eita, rapaz teimoso. Homem que te fez chorar muito, mulher. Escuta o que o teu Deus falar contigo. Provérbios diz que aquele que não ouve a voz de Deus, esse perecerá. Fica aqui comigo que eu vou te entregar algo muito forte. Deus vai visitar um homem que mora contigo e que você ama. Esse homem, ele tem um coração rancoroso. Mas escuta o que Deus vai fazer, porque eu vejo esse homem vestido de terno e gravata e com uma Bíblia debaixo do braço. Anota essa data e já salva esse vídeo. 4 de dezembro, segunda-feira, salva o vídeo que é o dia que Deus está falando contigo. Deus me disse que ele é um homem difícil de compreender. Ora está bem, ora está mal, dia te trata como princesa, dia te trata como uma indigente. Esse homem, ele não sabe te tratar com o valor que você merece. E me revela, Deus, você chorando e chorando muito por causa dele por ilúmeras noites. Só que o Senhor está falando para o profeta que Deus vai visitar esse homem. Deus vai visitar o coração desse homem. O Senhor manda eu te dizer que o coração que é de pedra, esse coração petrificado, vai dar lugar para um coração de carne. Para um coração cheio de sentimento. E a obra, ela vai ser completa. O que Deus vai fazer não vai ser só pela metade, 50%, não. Vai ser completo. Eu vejo esse homem recebendo um banho de graça. E o Senhor vai fazer isso porque ele contemplou a tua fé. O Senhor vai fazer isso porque ele contemplou a tua atitude. E esse homem, eu vejo ele de terno. Eu vejo ele de gravata. Eu vejo ele com uma Bíblia debaixo dos braços. E no lugar da vergonha, sabe por quê? Porque tinha muita gente ao redor de você que estava esperando para ver o final desse relacionamento para apontar a tua fé. Para te chamar de coitadinha. Só que na boca do profeta, Deus fala contigo nessa tarde de segunda-feira, 4 de dezembro. Eu vou na tua frente. Eu vou abrir o caminho. Está entendendo, Deus? Eu vou quebrar as correntes. Há uma libertação. E essa libertação, ela começa de dentro para fora. Começa do coração desse homem. E vai refletir até nas atitudes e o jeito que ele te trata, diz o Senhor, vai mudar. Toma posse.